E aí, seus mitos, beleza? Hoje nós estamos aqui pra mais um vídeo de vídeo a noite. Ô, gatão, você pode ficar quieta aí no fundo, eu tô tentando começar o vídeo, sabe? E hoje, galera, nós vamos fazer uma batalha de gafes, onde eu vou fazer uma casa e os meus amigos vão ter que fazer gafes pra tentar me atacar. Pau, pau, você tá cheio de, 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 de coisinha, de, de, coisinha. É, eu tô cheio de piercing. Você tá bem? Não. Tadinha, eu vou tirar, tá bom? Pode tirar. Mas eu vou tirar só um, tá bom? Tá bom. Ai, 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 ai. Eu tirei um, na verdade eu tirei todos, de nada. Muito obrigado. Meu Deus. Ah, não. Gatão, se você vim com aquela skin de... Oxi, o que que aconteceu? Ah, socorro. Gente, ó, o único segredo é não fazer barulho, não faz barulho. O que é o barulho? Para de pintar a pampinha. Tô pelado. Eu tô ouvindo, cachorro. Tô penteando, desculpa. Muito obrigado demais. Construir uma casa, enquanto a Emily e o Pompom vão construir juntos. Porque a Emily não tem algumas ferramentas, então vai precisar da ajuda do Pompom. E que a batalha comece, gente. Boa sorte a todos vocês. Vocês têm 20 minutos para construir. Emily, esse bloco aqui, ele é super bom de pintar. Ele fica com a cor certinha, tá vendo? Olha, da sua cor. Exatamente. E daí eu vou fazer... A gente vai fazer um cachorro, Emily. A gente vai fazer meio a meio, pode ser? Tá bom. Já que a gente tá junto, então a gente pode fazer dois gaps. Isso, bora. Então eu já vou colocar aqui já. E vou puxar para cima, para a gente ter uma basezinha para onde a gente vai construir. A gente vai construir ele já meio que flutuando, sabe? Aham. Isso vai ser a base dos gaps? Isso, isso vai ser a base dos gaps. A gente vai construir em cima disso. Mas eu acho que eu vou fazer um negócio para ser mais fácil ainda para a gente. Eu vou construir um gap grandão e eu vou duplicar. Daí quando eu duplicar ele, você pode construir e enfeitar o outro gap, pode ser? Ah, pode ser então. É mais fácil, porque daí a gente pode fazer gaps diferentes, mas com o mesmo formato, né? Porque o gap é tudo igual. É, galera, eu vou fazer um mega gapzão. Ele vai ficar muito assustado. E esse gap vai ser usando um bug de blocos colados em mim. Essa vai ser a bocona dele, galera. E aí, eu vou fazer os dentes dele aqui, ó. Aí agora, vamos fazer a cabecinha dele. Aí agora, o que a gente faz? A gente faz uns olhão bem louco nele, bem assustador. E aí a gente coloca os olhões aqui para ficar bem louco. Deixar a cor de pele mais ou menos padrão que eles têm normalmente. O olho branco, essa parte aqui preta. Esses olhões aqui vermelhos e os dentes brancos. A gente seleciona tudo isso aqui e tira a colisão. E a gente vai encher de espinho. Deixar ele bem bravo, assim. E galera, a minha casinha até agora está ficando bem assim. Eu coloquei essa parte aqui, que é o bloco mais resistente do jogo. Eu coloquei o chão da minha casinha de blocos de ouro. Que é o bloco mais resistente do jogo. E aí, as paredes também são usadas com o segundo bloco mais resistente do jogo. E as janelas são o segundo bloco mais resistente, só que com transparência. Então tudo aqui está muito resistente. E aqui ao redor, eu fiz uma plantação de balinhas. Porque quando eu precisar ficar super rápido, eu como uma balinha e assim eu consigo escapar das situações. E agora, o meu próximo passo que eu vou fazer, ao invés de fazer uma porta normal, eu vou fazer uma porta de bunker. Onde vai ser um cofre. E que eu vou ficar dentro dele. E ninguém vai poder entrar aqui dentro também. Eu vou colocar uma partinha que vai ter um codelock. Onde a gente vai ter que colocar o código pra poder entrar dentro da minha casinha. Meu Deus do céu. O que que é isso que tentou invadir a minha construção? Não, 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 não. Sai daqui, bicho feio. Sai, gatão. Para com isso. Deixa a minha casinha em paz. Para. Não, o que que é isso? Ainda não acabou o tempo. É, galera. Parece que eles já estão quase terminando a construção deles. Eu preciso me apurar. Sai daqui. Fofinhos, eu tô começando a fazer as bombas. E sim, vai ter bombas no meu cheiro. E não vai ser só uma. Vai ser duas bombas. E no meio eu vou colocar uma super ultra bomba. Só que eu vou fazer isso no final. Pronto, sua bolota tá pronta. É uma uva. É a sua uva. Agora eu vou clonar aqui pra mim. E vou pintar ela de azul. Deixa eu ver qual azul é melhor. Ah, essa aqui é bonita. Azul vai pintar da sua cor? Exatamente. Você é roxo igual o gatão. E eu sou azul. Eu sou especial, eu tenho a minha cor. Então tá bom. Você tá estragando minha uvinha, Gafi? Não, não. Eu vou ter esse querer. Olha pra trás e olha lá pra cima. Mano, o que que é aquilo? Que coisa feia. Ah, meu Deus. O que que é isso? Esse Gafi tá maluco, gente. Sai pra lá, Gafi. A gente é do mesmo time? Não. Você vai ser devorada, Emily. Corre. Não, eu não posso. O meu Gafi é o do amor. Então eu vou colocar o coraçãozinho aqui do lado dele. E vou fazer o olhinho dele agora. Opa, beleza. Eu vou colocar no meu já a minha anteninha. Vai ficar bem bonito. Vai fazer uma antena? Sim. Igual você? Exatamente. Aí, uma anteninha tá feita. Agora eu vou colocar a outra. Dá uma ajudinha aqui. Que medo, que medo. Que que é isso que você fez? É meu Gafi. Tá de aparelho? Não, é a boca dele. Ah. Os dentes. Eu preciso da sua ajuda. Tá vendo esse bloquinho que eu tirei aqui agora? Certo. Você vai pintar ele. Eu vou colocar ele de novo. E você vai pintar dos dois olhos dele de preto. Tá bom? Tá bom. Não, Pompom. A outra, Pompom. Eu acho que ele não tá olhando pra todos os olhos. Não, Pompom. Tá meio maluco. Mas eu acho que deve ser normal, né? Dos seus bichinhos aí, né? Não, não é. Agora eu preciso da sua ajuda de novo. Oi, fala, fala. Pinta a boca dele de rosa. A boca de rosa. Tá. É, um rosa clarinho. Não, não essa. O redor. Ah, o redor. Pronto. Não, Pompom. Rosa claro e na parte branca. Ah, tá bom. Rosa claro. Não, Pompom. Rosa, não verde. Ai, meu Deus do céu. É difícil não ser decidido, meu. Agora a parte do meio você pinta de branco. De branco? Ai, meu Deus do céu. Branco. Aí, ó. Parece que ele só tem um dente. Não, ele não tem só um dente, Pompom. Aí, perfeito. Valeu, valeu. Muito obrigado. E agora, galera, eu acho que eu terminei o exterior da minha casa. Ficou bem assim, super resistente. E agora o que eu vou fazer? Colocar armas aqui dentro pra mim se proteger. Caso alguém consiga entrar aqui dentro. Mesmo a chance sendo zero. Porque eu coloquei um super cofre aqui dentro. Agora, galera, eu tô adicionando escudos pra minha construção. Pra ela ficar mais resistente ainda. Por que eu preciso fazer de tudo pra poder chegar até o final? E agora, galera, que todo mundo terminou suas construções. As barreiras vão cair. 5, 4, 3, 2, 1. E, meu Deus do céu, vocês fizeram gifs muito daora pra tentar me derrotar. Mas eu duvido que vocês consigam derrotar a casa mais segura do mundo. Pode começar, então? Pode começar. Dá pra outra aí, gente. E, galera, a partida começou. E eu tenho que chegar até o final com essa minha construção aqui. Eu já vou ativar a minha primeira camada de escudos pra poder sobreviver aos tiros de vocês. Vocês não vão me derrotar. O quê? O Pupo tá pulando. Que da hora. O quê? Aqui, Dudu. O quê? O que aconteceu comigo? Eu destruí a minha cadeira. É, vai ser muito difícil pra vocês conseguirem destruir. Essa é a minha casa super segura. Ai, meu Deus do céu. O gato colocou muitas camadas. E eles conseguiram destruir o meu primeiro escudo. Agora eu vou ativar meu segundo. Ô, Pupo, você tá entrando dentro da minha construção. O que é isso, Pupo? Ah, tira o fogo lá. Ah, não, galera. A construção deles tá muito forte. E já acabou os meus dois escudos. Agora a minha proteção vai ter que sobreviver. Super Nuke. Toma. Como assim, Super Nuke, Rafa? Como assim, Super Nuke? Vamos. Meu Deus do céu. Quantos tiros de canhões. Eu já fiquei calmo. Vem aqui, Dudu. Galera, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver. Eu não consigo chegar no Dudu. O meu maior inimigo dessa situação é o Rafinha. Porque ele fez uma construção muito doida. Que ia tirar muitos canhões ao mesmo tempo. Tiro, tiro, tiro. E o Pupo fez uma construção muito fofinha. Mas ficou bonitinho, Pupo. Ai, para com isso. Tá, até que eu tô me saindo bem. Mas já dá pra ver. E essas partes aqui estão começando a ficar destruídas. Ai, Rafa. Olha só, galera. Essa é a minha primeira proteção de florzinha. Você tá realmente me protegendo bastante. Eu não consigo atingir o Dudu. Ele é muito forte. Oh, gente. O gatão é muito lento. Ele tá com a atrizão. Eu tô dando apoio moral. Toma essa. Boom. Eita, dois. Eu fico comigo. Eles conseguiram destruir a minha primeira camada de flores. Agora eu não vou ter a proteção pra poder destruir os blocos ao redor. Ah, não, não, não. Eles estão tentando destruir o meu chão. Mas ele é feito com o bloco mais resistente do jogo. Então vai ser muito difícil pra vocês. Ai, 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 ai. Veja o controle. Tudo útil. Ah, não, Rafa. Você tá muito perto. Eu vou te derrubar. Eu duvido. É, gente. Eu já estou aqui chegando as marças vermelhas. Ah, não. Pupo, pai, não me travar. Eu já tô quase chegando nas partes mais difíceis do jogo. E eles não conseguiram quebrar a minha primeira camada de parede. Isso tá muito bom. Eu tô vendo ele, poupinho. Dá a volta. Dá a volta na base. Dudu, se eu te alcançar, GG, hein. Eita. Ai, meus coisas acabou. Olha os meus dentão, Dudu. Olha os meus dentão. Sai desse dentão de perto de mim, gatão. Toma essa. Ai, 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 ai. A única parte que realmente está sendo destruída é as minhas janelas. Mas eles não podem saber disso. Não, Fé. Gente, a janela. Ativa a janela. Gente, eu tô quebrando. Dudu. Sai daqui, gatão. Eu vou te pegar. Socorro. Eu não tô conseguindo atingir o Dudu. Eu esqueci que eu tinha espinhos. Como assim, espinhos? Ah, não. Sai com esses espinhos de perto de mim. Eu tô chegando. Você tá 30 minutos. Ah, não. Fé. Eu tô dando teste. A lavanderia, não. Com isso, o gatão velho saiu. Não é possível. É a pior fase de todas. Socorro. Ah, não, não, não. Isso é o problema. Isso é o problema. Dudu, eu tô aqui dentro com você. Eita, o Fupinha chegou. Já era pro Dudu. Não, eu caí. O gatão caiu aqui também. Eu vou te pegar, Dudu. Oi, Dudu. Você é com certeza o mais feio das suas opções. Você vai tomar um dash. Atacar. Come ele. Demora ele, gatão. Vai. Toma essa. Eita, cachorro azul. Vou comer. Não. Esse é o Rafinha. Por que você tá descendo? Você não é o seu amigo. Eu vou comer todos vocês. Vem aqui pro pão. Não, não. Por favor. Você fez a pior decisão de todas. Você acabou com o Rafinha. o mais forte de todos. Não. Ele tá me empurrando pra trás. Para com isso, gatão. Vai, galera. Tem uma construção de volta. Vamos pegar o Dudu. Não adianta correr, não, Dudu. Olha o que eu faço, ó. Bem, Dudu. Não sou de nada. Eu vou. Eu vou. Não, o pão também já era. Isso significa que a construção continua viva. E o Rafinha... Não, pera. Por que o Rafinha tá voltando? O que que tá acontecendo? Gente, eu tô na última fase, galera. Olha pra cima. Vai, Fofinho. Vai, Fofinho. Pega ele. TITÃO SUPREMO. Meu Deus do céu, Rafa. O que que é isso? Eu sou a Valia Geffes. Por que que você trouxe o Titã pra batalha? É o Titã Geff. Dudu, eu vou te empurrar pra todas as pedras. Ah, não. O que que é isso, Rafa? Vai, Fofinho. Acaba com ele. Gente, esse Titã do Rafa é muito forte. O meu teto tá quase sendo destruído. Mano, essa construção do Rafa é muito da hora. Eu vou conseguir chegar no final. Eu tô na última fase de todas. Ai, falta pouco. Eu já tô vindo na praia. Ai, eu caí. Tá, galera. Agora é só passar por essa cachoeira. Se eu deixar... Você não vai conseguir me parar, Rafinha. Eu paro. E o Rafinha tira. Vai, Rafinha. Ah, não, não, não. Eu não tô gostando dessa estratégia. E os lentes deles tão quase encostando em mim. Vai, Fofinho. Pega ele. Eu tô passando. Eu tô quase. Não vai passar. Vai, Fofinho. Pega ele. Meu, se ele acertasse isso... Não. Rafinha vai encostar na água. E eu vou conseguir. Não, não. É, gente. Eu não tenho mais o que fazer, Rafa. Não, pera. Ele tá destruindo a minha porta. Não, você sabe dançar. Agora é chegando o final. Vai, tudo sim. Você consegue. Agora eu não tenho mais o que vocês possam fazer. Não tem mais o que vocês possam fazer, gente. Eu cheguei no final e eu ganhei o desafio. Então é isso, gente. Fica com Deus. Comente qual foi o melhor jefe na sua opinião. Pompom e Emily. Rafinha. Nep. Ou preferem a casinha do Dudu. Comente aí.